Reintegração de posse no Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo, retira mais de 100 famílias de uma área particular, inclusive moradores que vivem no local há mais de 30 anos. Eles denunciam que não existe irregularidade que justifica o despejo. As imagens e entrevistas são do colaborador Johnny Moraes. A situação dos caseiros, na verdade, é algo que está sendo bem comovente, porque eles já residem aqui há pelo menos 30 anos. Chegamos a intervir pelos caseiros através de recursos, entramos com contestação, nos manifestamos em relação à reintegração de posse, mas nada disso foi apreciado. Pelo menos não há tempo dessa reintegração. Isso aqui foi feito em caráter liminar, essa reintegração está sendo feita em caráter liminar, não deveria atingir os caseiros efetivamente, mas de uma maneira injusta estão reintegrando e isso é algo realmente revoltante. Tem recursos nossos que ainda não foram apreciados, justamente por isso entendíamos que a reintegração em relação a eles deveria ser preservada, mas não foi isso que aconteceu. A constituição dá os instrumentos, permite que as pessoas tenham a sua moradia, no entanto, o poder judiciário, de forma autoritária, de forma violenta, de forma até mesmo vil, acaba por não efetivar esse direito à moradia e privilegiar apenas aqueles proprietários que usam a terra para especular, para tentar uma valorização sem dar função social à propriedade. Existem recursos, existe ainda audiência de instrução e através dos instrumentos legais, dos instrumentos políticos, da pressão social, nós vamos reverter, se Deus quiser, essas decisões absurdas contra brasileiros pobres.